Bem-vindos à Colônia Lasca de Águas. Você vai amar isso. É, tem alguma coisa pra todo mundo na Colônia Lasca de Águas. Primeira parada, canoagem. Queimado. Basquete voado. Isso aí, no teu pico. Yacht. Neyter voa. Ele tá sempre fazendo coisas horríveis com você. Peguem! Eita, cara, que frio. Temos que fazer alguma coisa. Gente, nós somos pássaros. Nós voamos. É assim que se joga. Quem dá a mínima? Eu quero saber onde está o bolo.